oi pessoal tudo bem vejam o que está acontecendo com as minhas mudas de maracujá sendo comidas olha só o talo e isso é causado por uma amiguinha aqui né a nossa amiguinha lagarta aqui olha tem uma aqui a borboleta vem faz a oviposição nessas plantas os ovos eclodem e elas fazem a festa olha aqui mais uma eu testei um produto muito simples fácil de encontrar que teve um excelente resultado para combater essas lagartas depois de algumas semanas vejam a brotação do maracujá olha essa folha de baixo que foi atacada pelo pela lagarta olha toda a brotação vindo muito bonita perfeita tem mais aqui olha aqui é uma técnica bem simples tenho certeza que vocês conhecem já ouviram falar que é essa aqui olha a utilização de um ovo junto com as mudas tem outro aqui eu já conhecia essa técnica mas nunca utilizei nunca testei parece que deu certo nós estamos agora num período de verão não houve variação de temperatura de clima nada o que eu acredito que não influenciou no maior ou menor ataque da borboleta né então é eu acredito que funcione vou aguardar mais algum tempo não é pra ver se realmente isso funciona mas aparentemente eu acredito que sim as plantas estão eu percebo que as borboletas entram aqui e saem elas não não chegam até na planta para botar os ovos então se você já testou essa técnica comente aqui tá se funcionou não e você que nunca testou experimenta tá depois você volta aqui pra me falar tá bom esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e até a próxima